Pessoal, o que que eu quero que vocês façam? Eu vou falar alguns exercícios agora, vocês vão fazer o seguinte, se vai lá eu vou falar assim, página 107, exercício 1, aí vocês vão lá, pega o marcatesco, A B B B O que é isso? O que é isso?